Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, aqui é o João do Mix Tudo Pessoal, desde a nossa bancada aqui hoje, o Motorola E13, tá? Esse aparelhinho aí, pessoal, chegou pra gente efetuar a troca da frontal do dispositivo Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que efetuamos a troca da frontal completa desse aparelho, tá pessoal? Antes de começar o vídeo, quero agradecer a cada um de vocês por estar compartilhando, deixando o like, comentando Que é muito importante, beleza? Agradeço muito a vocês aí, tá? E se vocês não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like, me ajuda aí, beleza? Galera, olha, a tela que a gente vai colocar vai ser uma nacional, tá? Com aro, aqui a gente já pode ver que essa tela vem com alto-falante, vibra cal, alto-falante, campainha, tá? Só não vem com os botões laterais Então, isso daqui facilita muito a gente a efetuar a troca dessa frontal aí, tá pessoal? Até pras pessoas que estão iniciando o nosso ramo, é bem tranquilo de trocar essa frontal Agiliza demais na bancada aí Antigamente, né, a gente tinha que trocar somente o display e o touch Então, dependendo da cola, da quantidade de cola que você colocava, ficava tudo alto aqui as laterais Quem pegou aquelas telas em céu antigamente aí, sabe a raiva que passava, né, gente? Colocava a tela, ficava mostrando luz na lateral aqui Mó B.O., né? Complicado Então, essas telas aqui acabou que ajudam demais a gente na bancada aí, beleza? Então, pessoal, esse aparelho Eu já aqueci essa tampa na nossa separadora Então, aqui, ó Olha como que essa tampa solta fácil, fácil, olha Após aquecer, galera, olha isso aqui, ó Solta igual mamão, galera, ó Aí, beleza? Tampinha aquecida e já retirada Vamos estar retirando esses parafusos aqui Pra gente poder abrir o dispositivo Esse parafuso, pessoal, é um parafuso de rosca grossa, né? Ele é parafusado no plástico da carcaça E no plástico da tela, né? Então, por isso que ele é de rosca grossa Geralmente, quando ele é parafusado aí Na blindagem, né? Aquela blindagem de alumínio Ela é de rosca fina Eu não gosto desses parafusos aqui, não, galera Eu prefiro o de rosca fina, né? Que é mais fácil aí pra trabalhar Retiramos a parte baixa aqui também Antes da gente efetuar A troca da tela É sempre bom você testar essa tela, tá? Testa a tela, vê se tá funcionando tudo Se não tiver funcionando Paciência, né, galera? Mas, geralmente, essas telinhas aí Vêm sempre boas, tá? Beleza Parafuso retirado Vamos retirar Slot chip E agora Vamos retirar A carcaça lateral Ó, bem fácil de retirar, tá, gente? Então pode ver aí, ó Tá praticamente solta Aí Ok Aí, ó Tampinha retirada Deixo no canto aqui também Agora A gente vai fazer o seguinte Desconectamos O flash da bateria E aqui a gente levanta Essa manta Desconectamos o flash do display Com muito cuidado Aí E aqui temos o aparelho Né? Pega aqui o flash Vira a tela E conecta O flashinho da tela No conector FPC de imagem Conectado Conectamos Flash da bateria E agora vamos ligar o aparelho O aparelho está ligando, ó Já deu imagem Vamos aguardar o aparelho ligar E a gente testa aí, né? Essa tela O aparelho já ligou E aí Tela está funcionando Brilho no máximo Perfeito, galera Tela está ok Desligamos o aparelho Ótimo E agora O que a gente vai fazer? A gente vai Retirar a placa mãe Retirar a placa de carga E Por último Retiramos a bateria Beleza? Então vamos fazer isso aí Vamos retirar aqui A placa mãe Geralmente, galera Quando eu retiro essa placa mãe Eu sempre pego Por cima aqui, ó No conector Do fone de ouvido Tá? Segura aqui, ó Faz uma pressãozinha Com a unha Segurou Vem na lateral E, ó Vamos ver se não tem parafuso Não tem parafuso Tá? Ó, na lateral aqui, ó Essa placa Ela é mais justa Né? Geralmente A gente retira Por ali Só que essa aqui Provavelmente Ela vai sair De outra forma Ó Ó Soltou Então, beleza, ó Tá aí Tá travado aqui, galera Olha Perto da câmera Mas a placa já está Mexendo aqui, ó Vamos levantar aqui O flash da bateria E, olha Tá travado aqui ainda, ó Tá? Não pode forçar Senão você trinca a placa Soltou Certinho Tá? Voltamos aqui A câmera para o lugar Vamos pegar Essa borracha Do sensor Deixa no canto E aqui a gente Já coloca na nossa tela Muitas das vezes A gente fecha o aparelho Todo Esquece a borracha Do sensor Na hora que você ver Tem que abrir o aparelho Tudo de novo Então aqui Vamos aquecer E retirar já Essa Esses botões Da lateral Aqui, ó Ó Ok Pega no cantinho Aqui, ó Do flash Por baixo E levanta, ó Levantou E agora A gente pega Na beiradinha Aqui, ó E já vai soltar O botão Tá vendo? Botão Retirado E agora O que a gente Vai fazer, galera? A gente vai retirar Essa parte De baixo Aqui, ó Tá? Levantou No cantinho Ó Aqui a gente Tem a plaquinha De carga Retirada Tá? Vamos retirar Essa manta Aqui também, ó Ó Ó Vamos colocar Um pouquinho De álcool Vamos tentar Retirar ela Completinha Aqui, pessoal Aí, ó Beleza E vamos Colocar ela Aqui, ó Essa manta A gente Pega Se você conseguir Coloca ela Completa Aqui Aí, ó Certinho Vamos ver Aqui Alto-falante Já tem Vibracal Já tem Vamos pegar Essa borracha Do Vibracal E vamos Colocar Por cima, né Porque senão O Vibracal Vai ficar Bamba Aqui, ó Aí Top Aqui Tá tudo certo Aqui em cima Também Vamos pegar Um pouquinho De pasta Térmica Certinho E vamos Colocar A placa Mãe Opa Antes de Colocar a Placa Mãe Tô Esquecendo Sem o Botão Não vai Funcionar Né, gente Perfeito Agora a gente Já pode Colocar a Placa Mãe Certinho Encaixada O botão A gente Coloca Na lateral Botão Colocado Tá E agora a gente Vai fazer o Seguinte A gente Vai ter Que tirar Essa Bateria Pra gente Poder Colocar No outro Aparelho Ali Tá Então Vou colocar Aqui na Minha Aquecedora A bateria Enquanto Isso A gente Vai Conectar Esse Alto-falante Aqui Né, a parte Do alto-falante A parte Do Conector De Carga Desse Dispositivo Aí, beleza Aí, colocado Vamos fazer Aqui Essa Aqui A antena Tá A antena Pessoal Ela pode Ficar Na lateral Tá Da Bateria A anteninha Ela fica Aqui Por cima Tá Geralmente Você coloca A antena Aqui Certinho Na hora Na hora Que você Colocar A bateria Ela Já Encaixa Tá vendo Dessa Forma Beleza Na hora Que colocar A bateria Você Arreda A antena Pro lado Ela Encaixa Aqui A gente Retira A cola Do Flat Do Display Conecta No Conector FPC Primeiro Puxa O Flat E vai Alinhando Ele Tá vendo Aí Perfeito Vamos Alinhar Ele Corretamente Aqui Não tem Problema Ele ficar De lado O que Importa É ele Ficar Colocado Certinho Aqui Tá Se ele Ficou Assim Não tem Problema Agora Vamos Pegar A bateria E vamos Retirar Aqui Essa Bateria Bora Aquecer Ela E vamos Retirar A bateria 350 Graus Razão De ar No máximo Aqui Tem Que Aquecer Gente Não Adianta Tá Se não Aquecer Não Vai Soltar A Bateria Bateria Motorola Samsung Se tirar De forma Errada Incha Mesmo Não Tem Pra Onde Correr Tá Vamos Aquecer A tela Aquecer 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 Ok, coloco o álcools ou propílios no cantinho, desse lado também, ae, aguarda. Aí ó, bateria retirada, aí certinho, bateria removida, aqui a gente tem um papelzinho aqui ó, que a gente vai colocar para tampar essa antena. Como ela fica na lateral aqui né gente. Aí, certinho, e agora a gente já pode encaixar a nossa bateria ó, vamos ver aqui. Aí, certinho, pode ver ó, no cantinho certinho aqui ó. Aí, conectamos o flash da bateria. Outro detalhe que eu estou esquecendo aqui galera, eu sempre gosto de trocar o alto-falante. Então, eu sempre gosto de deixar o alto-falante original do cliente. Tá, esse alto-falante aqui, ele é bem melhor do que esses que vem na nossa carcaça, tá. Então, se eu gosto de deixar bem originalzinho mesmo, principalmente alto-falante. Alto-falante é danado para chiar, tá. Então, utilizo o da cliente. Essa cola não pode pegar no meio do alto-falante, porque senão vai ficar chiando. Aí, certinho. Então, aqui, conectamos o flash da bateria. Aí, certinho. E aqui, você pode voltar essa parte. Aqui, já está pronto. Tudo correto, tudo certinho, tudo conectado. Tá, agora a gente pode colocar a carcaça. Ok. Vamos ligar o aparelho. O aparelho está vibrando, está ligando. Vamos parafusar o mesmo. Aqui, é só parafusar, né. Ó, o aparelho já ligou. Certinho. Vamos colocar esse parafuso. Esse parafuso, pessoal, ele é mais pesado, tá. Ele é mais pesado que o de rosca fina. Por isso que ele é mais duro de colocar. Aqui. Aqui. É estilo aqueles parafusos de madeira, né. A primeira rosca dele aqui é dura, tá. Porque ele forma a rosca no plástico do aparelho. Ó, vamos colocar o resto dos parafusos. Ó, certinho. Vamos agora colocar um selo de garantia. E aqui, selinho de garantia. O touch está funcionando. Certinho. Testar aqui o carregamento. Aparelho carregando. Está conectado no USB, né. Vamos colocar aqui. Uma cola transparente. Apesar da dupla fácil ter soltado completa. Sem ter, é, da bolha aqui, né. Na cola. Tem que colocar na colinha. Porque senão vai descolar a tampa, tá. Essa cola não segura, né. Dupla fácil não segura. Quando você descola. Aí. Telinha trocada com sucesso. Tá. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like. Comenta. Compartilha. Que é muito importante. Valeu. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tamo junto, galera. Abraço.